Fala galera, Martinaira, beleza? Começando aqui mais um... Olha o Drop caindo ali, ó. Começando aqui mais um vídeo, tropa. E olha só, hoje vem trazendo um jogo novo pra vocês, galera. Tá em demo ainda, galera, lá na Play Store, tá? O nome do jogo, galera, é Retract Survival, tá bom? Um novo jogo aí, galera, que tá em demo, tá em teste, tá? Tá em beta, né, no caso. Mas os jogadores já colocaram outro nome, galera, que é DayZ Mobile, é isso mesmo. É um jogo muito parecido com DayZ Mobile, tropa. Um jogo muito legal, muito... Opa! Hine quem? Não, Platino, Hine quem é só no final de semana, bem. Quer saber de escola não, Platina? Acho que ele tá querendo amizade, tropa. Eu vou achar uma amizade aqui, já vou mostrar pra ele como é que faz amizade com gringo, né? Como que BR faz amizade com gringo, tropa? Vamos mostrar pra ele agora. Eu acho que ele não sabe ainda, mas eu já vou mostrar pra ele aqui como é que se faz. Do jeito profissional, do jeito do Alpha. Que que é isso? Não sei, não dá pra pegar. Opa! Achei aqui, ó. Olha a amizadinha do Platino aqui, ó. Vem aqui, gringo safado. Vou te mostrar como é que o BR faz... Como é que o Alpha faz amizade com gringo? Vem aqui, vem. Olha aqui, gringo, minha amizade. Vem aqui pra gente mostrar. Acabei de achar uma amizade. Opa! Não, então, beleza, então. Não, não. Sem matar, então. Beleza, amizade. Como você falou amizade, então vamos ter amizade. Beleza, sem problema. Não me mata, não mato você. E todos vivem felizes para sempre, tropa. Olha isso. Eu fui achar uma porcaria de uma arma aqui com a... Aparentemente parece uma MP5 lá do Free Fire, né, tropa? E ele achou uma K-47, bem. Então provavelmente se não a gente dá uma troca de tira aqui, obviamente ele vai me matar, né, galera? Então eu tenho que cumprir aí a amizade, né? E ele tá vindo atrás, olha. Ah, brinquedinho safado. Vou esperar ele dar uma bobeirinha, tropa. Na hora que ele dá uma... Me dê as costas, bem. Pode saber que ele vai tomar, vai virar chumbo. Olha o outro ali, olha o outro ali. Acelera, bem acelera. Virou, libera, 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 libera. Morreu igual a bosta. Platinum, espetar o filho. Olha, caiu igual o torto, vai. Quebrou os ossos dos Platinovski. Platinum? Tá rezando? Não, agora não ia tomar, não. Tá rezando só o corpo, que a alma já foi. Olha o gringo safado, ele tá de ouro, tropa. O gringo, eu acho que ele já meio que percebeu que eu tô querendo, né? Dar um perdido nele. Eu quero que ele vire as costas, né? Que ele dê as costas, que agora eu já sei como é que atira. Só que ela não tem a mira branca, né, tropa. É aquela visão de primeira pessoa, né, galera? E como vocês sabem, né, tropa. Eu já falei pra vocês, eu não gosto desse tipo de visão do personagem, né, galera? Eu não sei se tem como mudar aqui. Eu baixei o jogo agora aqui, né, tropa. Eu ouvi um vídeo aí no YouTube. Falando que era 10 e mobile, galera, eu já fui correndo pra poder assistir, pra poder ver o jogo, como é que funcionava, né, galera? E esse jogo tá em demo lá na Play Store, tá? Então se você quiser baixar, é só você colocar na Play Store lá, Retract Survival, tá? Mas eu vou deixar o nome dele também aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você olhar o nomezinho aí, correndo. E já corre na Play Store, baixar, tá, tropa. Lembrando que não vai ficar o tempo todo na Play Store lá, tá, tropa. Como eu falei pra vocês, é um jogo que tá em... Ó, tá anoitecendo aqui, parece que vai chover. Ai, vai mesmo, galera. O jogo ainda tá em desenvolvimento, tá, galera? Então ele foi deixar na Play Store lá pra poder a galera jogar e deixar lá os feedback, tá, tropa. Pra poder eles arrumarem pra quando lançar o jogo, lançar o jogo bem top, tá, tropa. E realmente, galera, é um jogo muito legal. Vocês podem ver que o gráfico do jogo aqui, ó, é muito bom, galera. O que é isso? Oxi. O que é isso, tropa? Parece um gás. É, galera, é uma espécie de gás, né? Tipo aquele negócio do... Aquela zona que tem de radiação lá, do Free Fire, esse jogo de Battle Royale, tá? Bom, galera, pelo que eu percebi aqui, então, esse jogo é um estilo de Battle Royale, estilo do Free Fire, só que é em mundo aberto, né, tropa. E é de sobrevivência. Aqui vocês podem ver, galera, que mais pra frente eu vou morrer aqui, mais pra frente, por questão de fome e sede, tá, tropa. Então ele tem o básico ainda, galera, na questão de sobrevivência, de todos os jogos de sobrevivência, que é o negócio de água e comida, tá, tropa. Então você tem que manter sempre cheio. Ó, acabou a munição, galera. Meu amigo, acabou a munição, aquela hora que eu matei o cara, tropa, depois disso eu não atirei mais. Nossa, ainda bem que eu não tentei atirar no gringo, se eu tivesse tentado de atirar no gringo, ele ia me matar. Aí que eu ia ficar com mais raiva ainda. Meu amigo do céu, coitado do gringo. E pior que eu dei um perdi nele aqui, galera, ele sumiu, foi pro outro lado. Daqui a pouco nós achei de novo aí. Tem gente trocando tiro pra todo lado do mapa aqui, tropa. Vou continuar gravando esse jogo aqui, galera, eu gostei muito desse jogo, ele é muito divertido, tropa. E mais uma coisa, né, ele te vicia, tropa, ele te prende, o jogo te prende aqui dentro do mapa, galera, porque é muito divertido. E sem falar que não tem hack, né, Platinum, obviamente não tem hack, tá? O last já tá... A questão do last, galera, não é nem questão de hack mais não, tropa. O last já chegou num ponto, igual o do Free Fire na época, né? Que depois que tirou os hacks, aí não adiantava mais, porque a galera já ficou com raiva, já ficou com nojo do jogo. O problema não é nem que você tenha raiva do jogo, o problema é quando chega na parte do nojo, né, tropa. Você vai entrar no last, você já entra com aquela raiva, né, bem? Porque você sabe que vai entrar no jogo, vai farmar, vai ficar ali a vez um dia inteiro sem dormir. E aí, de repente, você vai entrar no jogo e tá lá a sua base raidada, só o gabinete, O hack entrou na sua base, fez o que quis e o jogo não fez simplesmente nada, né, tropa? Mas enfim, vamos parar de falar porcaria, vamos falar de coisa que presta, né, tropa? Ó, esse jogo, uma coisa que eu percebi também, galera, é que ele fica, tipo, de noite e de dia muito rápido. A mudança do dia pra noite é muito rápida, galera. Parece que tem um cara aqui, hein? Platinum! Será que ele vai entrar aqui, tropa? Se ele entrar, vai tomar. Ó, aqui não tem mais nada pra pegar. Tem um cara andando aqui perto, ó. Tô com fone de ouvido aqui, droga, galera, dá pra você ouvir muito longe. Ó, tem uma arma aqui no chão, ó. O que é? Chocolate? Aqui, ó. AK-47. Ó lá, o platina. Meu Deus do céu. Pega a arma, Alfa, pega, pelo amor do Deus, meu Deus do céu. Essa aqui é mais forte. Vai. Acerta, acerta, acerta. Toma. Toma, toma, toma. Meu Deus do céu, ele vai me amarrar. Platinum desgraçado. Me libera, me libera, me libera, me libera. Tá certo, tira. Vou botar o morrer com a bosta. Aqui não, seu platina safado. Gringo infeliz. Tomou na jabiroca. Que que arma é essa? Parece uma pistola automática? Não sei, parece uma... É uma Uzi, galera. É tipo uma Uzi. Aquelas arminhas pequenininhas, parecendo uma pistola que atira muito rápido. Meu amigo. Tá vindo outra aqui, galera. Tô com medo. Não sei se eu vou conseguir matar o cara. E esse jogo aqui, galera, ele vai ser muito apelão o cara jogar no emulador, né, tropa? No computador. Instalar o emulador e baixar o jogo. Eu espero, galera, sinceramente, que quando lançar esse jogo aqui, não deixe que o emulador jogue junto com o mobile, né, tropa? Porque se o emulador jogar um jogo desse aqui, galera, contra o mobile, meu Deus do céu. Porque ele não tem mira, né, tropa? O jogo não tem mira branca, ó. É igual o jogo normal de primeira pessoa. Então pra você mirar, você tem que mirar. Pra você ter a mira da arma, você tem que mirar a arma, tá, galera? Não tem aquela mira branca, né? Quando... A famosa mira branca, né, tropa? Nesse jogo não tem. Então pra quem joga no emulador, galera, no mouse ali, você consegue mirar muito fácil. Então você vai ter sempre de ganhar na trocação. Sempre você vai ganhar na troca de tiro aí no PVP, galera. Sempre você vai ganhar. Tem os codilocos também que você pega aqui, que é o cadeado. Eu só não entendi o porquê, galera. Tem coisa que você tem que pegar. Tem que pegar chocolate. Isso eu entendi, né? Que é fome. Tem Coca-Cola também que você pega. Aparentemente é... Patrocina a Coca-Cola, né, tropa? Que é o que você mais acha que no jogo é Coca-Cola. Latinha de Coca. E bom, falando em Coca-Cola, galera, como eu falei pra vocês, mais pra frente aqui um pouquinho eu vou morrer, galera, de fome e de sede, tá? Porque eu não sabia, galera, que tinha esse negócio aí de fome e sede, tá? E aí depois eu vou descobrir. Então você vai pegando essas coisas no chão. Ó, o gás tá chegando aqui perto já. Enfim, daí eu acabei morrendo, né, tropa? De fome e sede. Só que você já nasce de novo no mesmo mapa, tá, galera? E geralmente você nasce perto, tá? E no caso aí, galera, então você fica pegando essas coisas no chão. É chocolate, comida, bandagem, remédio, essas coisas, tá? A minha imagem aqui, galera, do jogo, pode ver que tá meio em preto e branco. É por causa que eu troquei tiro com o cara, né, tropa? E o cara me deixou com pouca vira, tá? Outra coisa que eu não sabia também, ó. Aqui tem a mira da arma também. E tem várias armas, galera. Várias e várias armas. Olha lá, ó. Minha vira tá com... A vira mesmo já tá acabando, né? Que eu troquei tiro com o cara. Aí tem a comida e a sede, galera. A sede e o personagem já tá praticamente morto aqui, né? E aí você morre, galera. E quando você morre, você só apertar ali, ó. Random Location, né? Que é pra você renascer na localização. E aí você vem, só espera esse tempo acabar e você renasce de novo. Só que você renasce sem as suas armas, tá? Lembrando, você sempre nasce perto, galera. Então é só você ir lá correndo e pegar a sua arma do chão de novo, né? Se caso, ninguém pegar, né, tropa? Bom, eu já nasci aqui, né, tropa? Agora, na verdade, eu morri de novo, né, tropa? Eu nasci em outro lugar de novo. Bom, mas enfim. Vamos... Eu acho que, se eu não me engano, tem um aeroporto aqui, tropa. Aqui perto, tropa, onde eu morri. Aqui, ó. Aeroporto, falei, ó. E tem um carinha correndo ali, ó. Vai, parece que é o mesmo gringo daquela hora, tropa. Platino, não me mata, não me mata. Renan, Renan, Renan. Come on, come on, come on me, come on, come on. Eu entendi ele falando, come on me. Sei não qual que é a dessa platina aí, viu? Platino, então tu é, Platinovski? Bom, ele falou pra gente seguir ele aqui, galera. Então vamos lá, vamos seguir ele. Nossa, ele tá com uma arma grande aqui, viu? É uma sniper, parece uma AWM. É, galera, uma sniper, uma arma grande, ó. Só que parece que não tem mira, né? Eu já morri várias vezes, galera. Eu tô nascendo sempre no mesmo mapa aqui, tá? Então eu não sei como é que funciona aqui direito. Se é, às vezes, por causa que o jogo tá em demo, né, galera? Tá em teste. Então, de certo, liberou um mapa só pra galera jogar e... E mandar o feedback, né, tropa? Mas o jogo é de mundo aberto, tá, galera? O jogo é literalmente de mundo aberto. Sobrevivência. Olha a latinha de coca que eu falei pra vocês, ó. Pistolinha, beleza. Eu vou matar esse gringo, tropa. Vou matar esse gringo. Eu só quero achar uma arma, galera. Só quero achar uma arma. É só o que eu quero. Não é uma pistola, né, galera? A pistola não tem jeito. Ele tá de arma boa. Não sei se é uma WM ou se é uma arma grande. Tem uma arma aqui, galera. Como eu falei pra vocês, tem vários tipos de arma aqui. Tem pistola, sema automática, tem Glock, tem... Essa arma aqui que eu não sei o nome. Parece uma Uzi. Eu vou falar Uzi, né? E falando em Uzi, né, galera? Aqui é diferente, né? Aqui você use a Uzi, né, Platinose? Não é não use a Uzi. Porque é uma arma muito forte, né, tropa? Muito potente e atira muito rápido, tá? Mas tem uma outra arma também, galera. É muito grande. Eu gostei muito dela, tropa. Pra você trocar tiro com os caras. Os caras vêm ruxando mesmo. E você sempre vai conseguir matar os caras com ela, galera. É tipo uma .50, tropa. Que tem uma caixa de arma embaixo dela. E aí tem um monte... Tem um tipo um... Uma corrente de munição que fica por dentro dela ali, tropa. Ele vai atirando e a munição vai rodando, né? É muito top, galera. Aquela arma é muito grande. Muito legal mesmo. Aqui, galera. As bandagens que eu falei pra vocês. Ó, outra latinha de coca. Com certeza a coca patrocinou eles. Aí tem os outros negócios também que você pega aí, tropa. Eu não sei... Não entendo por que servem essas coisas aí. É, quando você mata o cara também, galera. Fica o loot no chão, tá? Não aparece o loot no chão. É... No caso, não aparece aquele lootzinho, né, tropa? Como você tá acostumado no Battle Royale. Aquele... Você mata o cara e fica o loot no chão, tá? Aqui não aparece. Mas o loot fica todo ali em volta, tá? Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou gravar outros vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então se inscreve no canal. E deixa o seu like, bem. Lembrando que hoje tem live, tá, tropa? Lá no canal de lives. Então já corre lá, bem. E se inscreve no canal. E comenta no vídeo o que você achou desse jogo. E amanhã eu trago mais vídeo pra vocês. Valeu, galera. Fui! Pra...